Já começou a compra pelas fitinhas do Ciri já? Já, já começou a compra para decorar tudo de vida. Você compra para decorar, mas qual é o sentido, qual é o significado da fitinha para você? Tem vários sentidos, não é só o desejo, o pedido, decorar a casa, receber a família, os amigos, ficar tudo mais bonito para receber a fitinha também. A partir de hoje você já coloca na casa? Já construí de hoje. Mas já começa a preparar para o Ciri, né? Já começa, na verdade. Mas diga-se um pedido que você vai fazer para o Nacional de Nazaré, quando colocar as fitinhas em casa? Para mim morar com a minha filha futuramente, que mora na Europa. Isso. Qual é o seu nome? Alexandra Tabat. Qual é a sua profissão? Sou bancada. E como é que está o movimento já pelo Ciri? Está melhor já, melhorou muito. De agosto, início, final de agosto já melhorou, agora está melhor ainda. E as procuras pelas fitinhas, está saindo muito? Está muito, agora está muito. Vê que aquela vendedora veio, que ela comprou as fitas que levou, ainda agora um pediu 300, outro pediu 100, outro pediu 50, assim vai. E o que é que você está esperando para esse Ciri agora? Ser melhor ainda. Vai ser o melhor, todos os melhores, mas esse vai ser o melhor ainda. Por enquanto ainda está fraco. Está fraco. Está fraco. A espera que essa semana que vai entrar melhore, do que era o ano passado, do que os anos estados. E hoje pela manhã já teve algum cliente querendo comprar fitinhas, alguma coisa? Já sim, agora ainda vieram comprar aqui as fitinhas para decorar a porta da casa, a mesa, o altar dela, que é essas grossas, que agora é o momento, é agora as grossas, já vieram sim, agora ainda. Como é que você entende o Ciri? Ah, eu sei que é católico, eu sou uma pessoa evangélica, mas respeito as culturas e as religiões. Então, eu acredito assim que bem de dentro, né, a espiritualidade de cada um, individual. Tem problema com o evangélico participar? Não, acredito que cada um tem a sua religião, então cada um respeitando a sua religião. Não, acredito que cada um tem a sua religião, então cada um tem a sua religião.